Broker Knife, peças exclusivas de facas artesanais com a qualidade e o preço justo que você procura. E Loja do Cuteleiro, confiança, comodidade e um ótimo custo-benefício, inspirando o melhor da cutelaria artesanal. Apoie quem apoia a cutelaria dos nossos patrocinadores, estão na descrição deste vídeo. Se você tem algum tipo de dúvida sobre o que investir ou não investir na cutelaria em termos de equipamento, então esse vídeo é para você. Saca só! O primeiro item da nossa lista, que você vai precisar, mesmo sendo um forjador ou um desbastador, é uma forja a gás. Por que, professor? Se eu não vou forjar, por que eu precisaria de uma forja? Você vai precisar fazer um tratamento térmico, tá? Obviamente que eu não recomendei um forno eletrônico para tratamento térmico logo de cara, porque é um equipamento que é caro, muito embora seja um equipamento maravilhoso, que traga um retorno rápido, porque você amplia muito a questão do tratamento térmico, trata várias facas ao mesmo tempo, com precisão absoluta. Mas, eu sei que não é um equipamento barato, então, eu recomendei a forja a gás, mesmo porque entendo que seja absolutamente imprescindível que um cuteleiro seja forjador ou desbastador, saiba fazer um tratamento térmico na forja. Professor, mas por que a forja a gás e não a forja a carvão? Porque a forja a carvão, ela é muito contraproducente. Por exemplo, desvantagens. Sujeira demais no ambiente. Fica fuligem de carvão para todo lado, primeiro. Segundo, se for colocar na ponta do lápis, apesar do gás de cozinha não ser barato, você vai gastar mais com carvão do que com gás de cozinha. Terceiro, você vai precisar de um espaço maior. Quarto, você vai ter dificuldade para aprender a utilizar, porque a forja a carvão, ela é muito, entre aspas, perigosa para quem está iniciando. Por quê? Se não tiver experiência, a possibilidade de você queimar um aço, subir demais a temperatura, por quê? A lâmina, você trabalha com ela, entre aspas, dentro das brasas. Então, a visualização da cor do aço é muito complicada. E a possibilidade desse aço superaquecer e destruir a estrutura molecular é muito grande. Então, a gente evita ao máximo essa questão da forja a carvão. Não é interessante, não é inteligente. Se você já tem habilidade, ah, professor, meu avô trabalhava, meu pai trabalhava, eu trabalho. Devo deixar, como eu recebi uma pergunta dessa, num berardo responde, de jeito nenhum. Se você tem habilidade e já domina bem a forja a carvão, continue trabalhando com ela. Não tem problema nenhum, tá? A questão é, para quem está começando, definitivamente, não é uma boa indicação. Eu vou mostrar rapidamente aqui umas questões a respeito dessa forja. Nós temos duas aqui. Essa maior, com maior volume interno, é para aço damasco. Então, não vou abordar ela agora. Vou falar o que eu recomendo para uma forja, para aço carbono. Por quê? Ela pode ser menor, porque eu preciso de menos energia térmica para aquecer o aço e forjar. Então, nós vamos trabalhar com essa para forjar ou para fazer o tratamento térmico. Leia-se da mesma forma. Eu vou mostrar essa, mas lembrando que eu tenho um vídeo absolutamente detalhado no canal do YouTube. No meu canal do YouTube, é só você procurar por Forja a Gás, que tem lá absolutamente esmiuçado como construir uma forja dessa, tá bom? Eu vou só dar uma palinha para você ter uma noção de como construir, ou, se você entender por bem, também tem lojas hoje no mercado nacional, ainda bem, né? Que vendem esse equipamento pronto. Então, vamos conferir como é construída a nossa forja a gás. Primeira questão a se considerar é que nós vamos trabalhar com um tubo, um tubo de ferro. Pode ser feita com uma carcaça de um extintor de incêndio. E você, se quiser, pode comprar um tubo mais espesso, que é o que eu recomendo, porque o extintor de incêndio não dura tanto tempo assim. Essa aqui faz muitos e muitos anos, porque justamente eu comprei um tubo, é um cano, na verdade, né? Grande, e que tem aí uma parede bem espessa, e isso acaba tendo uma vida útil maior, porque o aquece e esfria, aquece e esfria, obviamente que vai destruindo o material, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar do comprimento. Essa aqui tem 30 centímetros de comprimento. Estou desconsiderando aqui a borda da tampa, que é maior. Ela tem 16 centímetros de espessura, né? De espessura interna. Você pode até fazer com 17, 18, é uma boa medida. A boca tem aqui 6 por 6, considerando que a gente vai, normalmente, forjar as facas mais largas. Vão ter algo em torno de 2 polegadas. Então, 2 polegadas dá 51 milímetros. Você pode entrar em qualquer posição aqui, que vai ficar bem tranquilo o manuseio, tá? A tampa, ela é exatamente igual dos dois lados, tá bom? Eu coloquei esse suportezinho aqui, que na verdade é uma cantoneira soldada, para que você possa apoiar uma barra. Às vezes, você joga a faca aqui dentro, sem estar soldado em uma barra, ou facilita para apoiar e você depois retirar pegando com a tenaz, tá bom? Então, é interessante. Essa tampa aqui é variável. Nós temos que colocar em cima uma dobradiça. Por quê? Porque através dessa dobradiça, a gente vai levantar e fazer a substituição da manta, quando essa se degradar, tá bom? Então, lembrando, a manta refratária, eu vou colocar a descrição da manta que é recomendada aí no vídeo. Tem uma descrição técnica, um parâmetro técnico para que você adquira adequadamente. E você pode utilizar a manta por algum tempo. Depois ela vai se degradando, especialmente quando começar a fazer damasco. Lembrando, essa forja, nessas dimensões, ela não dá conta de fazer damasco. Aí você tem que partir para uma maior e não é o objetivo desse vídeo agora, tá? Nós vamos falar disso em uma outra oportunidade, quando a gente for falar de equipamento para coteleiro avançado, tá? Já de nível técnico avançado. Mas, essa manta não dura para sempre, então é só você comprar em conformidade com o que eu coloquei de parâmetro técnico aí no vídeo, para poder colocar ela aqui dentro. Aqui, nós temos um cano em L, tá? É um cano de duas polegadas de diâmetro. E aqui, nós temos um caninho padrão. Isso aqui é aquele cano de cobre, tá? Ele está oxidado, por isso que está dessa cor. É um caninho de cobre que você vai adquirir em loja de equipamento para fogões a gás, tá? Isso aqui é padrão. Tem um quarto de polegada, aproximadamente, 6.35 milímetros. É uma medida padrão e a gente vai utilizar sempre mangueiras e registros de alta pressão, tá? Lembrando, aquela mangueira que você vai encontrar na sua cozinha, no seu fogão, ela não dá conta, ela não supre a quantidade de gás que a gente precisa para aquecer uma forja, tá? Nós precisamos utilizar registros e mangueiras de alta pressão, diferente do que você usa na sua cozinha. Um ponto importante, aqui embaixo, eu consigo encaixar o meu secador de cabelo. Eu uso o secador de cabelo porque ele sopra na medida exata, é um equipamento barato, você substitui com facilidade, é fácil de encontrar. Prefiro ele do que aquelas ventoinhas industriais, por quê? A ventoinha sopra muito vento e acaba consumindo muito gás para você equilibrar a queima de quantidade de combustível com quantidade de oxigênio, você vai gastar muito combustível, no caso, gás de cozinha. Então, eu prefiro sempre o secador de cabelo. E um outro item importante, o secador vai colocado aqui, ele entala, a boca entala aqui e a gente só passa um anaminho para prender, tá? E um outro ponto importante é que a gente coloque esse caninho aqui de entrada de gás afastado da boca. Eu já fiz colocando aqui. Só que o gás não dá tempo de se misturar adequadamente com o ar que é forçado com o secador de cabelo. E o que acontece? Ele não se mistura e não forja, não forma, me perdoe, uma boa distribuição de calor dentro da forja. Ele queima localizado. Então, como ele vem aqui, ele bate nesse canto aqui, ele se mistura bem com o ar, ele vai entrar lá queimando de maneira mais uniforme e vai distribuir o calor de maneira uniforme na forja. Professor, por que eu preciso ter abertura dos dois lados? Porque você pode, eventualmente, forjar uma peça maior, uma espada, um facão, alguma coisa, e você vai ter que entrar para um lado e deixar a ponta sair para o outro para aquecer, por exemplo, o começo da lâmina, tá? Então, tem que ter esse tipo de abertura, porque senão você não vai conseguir trabalhar com peças grandes, tá? Esse cano, ele tem que ser colocado a exatamente 90 graus de inclinação assim e assim, e assim e assim. Então, você pode abrir o tubo utilizando uma esmerilhadeirinha, cortando, ou uma furadeira, fazendo os furos até conseguir abrir, depois colocar o tubo lá dentro, e esse tubo, ele tem que passar aí um centímetro para dentro da parede, passando a parede para que você, depois, na hora que for colocar a manta, não tenha problemas da manta entrar dentro do tubo. Não, o tubo passa da manta, aqui é o tubo, a manta vem aqui, tá? Se fosse rente, essa manta ia entrar na frente da abertura e acabar por atrapalhar, tá bom? Então, uma palinha de como é a nossa forja a gás, lembrando, o objetivo aqui dessa aula não é ensinar a construir, né? Mesmo porque você pode adquirir esse material pronto, esse equipamento pronto, mas, para que você tenha uma noção, para ter mais informações a respeito da forja a gás, dá uma procurada no canal, procure por forja a gás, vai ter vários vídeos lá, e em um deles eu explico a construção, tanto da forja para carbono, quanto da forja para damasco. Um outro equipamento que, com certeza, você vai precisar, mesmo que você for um coteleiro desbastador, é uma bigorna, e eu mencionei aí, uma bigorna improvisada. Por quê? Porque um equipamento desse não custa barato, e a gente sabe da dificuldade, no início, né? Para montar a oficina. Então, eu mencionei justamente uma bigorna improvisada. Professor, mas por que eu, sendo um desbastador, eu vou precisar de uma bigorna, não vou forjar? Você não vai forjar, mas você vai desempenar. Por quê? Quando faz a têmpera, é muito comum ter um problema de empenamento. Dá uma entortadinha para cá, uma entortadinha para lá, absolutamente natural, problema algum, e muito fácil de resolver, tá? Mas, para resolver esse problema, com a melhor técnica que eu conheço, você vai precisar de um anteparo, que sirva, que dê apoio suficiente, para você poder fazer a técnica do martelinho, que eu já ensinei também no meu canal. E, para isso, o mais comum, por exemplo, como eu comecei, foi utilizando um pedaço de trilho de trem. Qualquer lugar que você for, por exemplo, ferro velho, você vai encontrar alguma coisa de trilho de trem, ou alguma peça grande de ferro, de aço lá, que vai dar conta para você começar a fazer os seus forjamentos ou desempenamento de maneira, entre aspas, improvisada, né? Claro, não é o ideal. O ideal seria ter uma bigorna, mas nem sempre você vai ter condição financeira para comprar logo de cara. Então, a minha recomendação, procure por um pedaço de trilho de trem, um pedaço aí, sei lá, de 40 centímetros dá, é suficiente, ou alguma peça de aço mais dura, um anteparo quadrado, que eu já vi muita gente fazer, vai no ferro velho, acha lá, sucata, dá certo, testa, bate em cima com o martelo, o aço aguenta, não fica deformando. Aí você compra aquilo num preço muito mais em conta do que uma bigorna, por exemplo, até você ter a condição ideal para poder depois adquirir uma bigorna. Se você já puder adquirir uma bigorna, não tem problema, ótimo, melhor ainda, minha recomendação é de uma de 45 quilos, 60 quilos, tá? Nessa configuração, dificilmente você venha a precisar de trocar de bigorna no transcorrer da carreira. Eu sempre vou fazer essa indicação de que você compre, já quando for comprar, já compra o correto, para não ter que investir duas vezes, não ter que perder dinheiro, não passar raiva por ser afoito, poderia ter aguentado um pouco mais, segurado um pouco mais, comprado o equipamento correto, não, mas fui afoito, comprei errado, e vou ter que revender para poder comprar o correto. Então, a minha filosofia é o que eu ensino sempre para os meus alunos. Segura um pouquinho a grana, até dar para comprar o adequado. Comprou o adequado, você vai ter alto rendimento na sua produção, e não vai ter que ficar trocando de equipamento. Às vezes você compra por X, para revender, vai vender por uma fração de X, vai perder muito dinheiro, e vai gastar novamente para comprar o que seria o adequado. Então, na hora de comprar, já compra uma correta, eu recomendo aí, o ideal seria 60 quilos para cima, tá? Eu trabalhei também, a minha primeira bigorna, bigorna mesmo, foi uma de 25 quilos, uma pequenininha muito bonitinha, que eu trabalhei por alguns anos com ela, e depois eu acabei dando ela de presente para um amigo que estava começando na cutelaria. Mas, eu sei que a gente pode muito bem começar por um pedaço de trilho de trem improvisado, você pode fazer sobre um seto de madeira. No caso aqui, a estrutura da minha são cantoneiras, eu fiz uma mesinha de cantoneira, e fixei a minha em cima, é suficiente. Comprei essas cantoneiras também em ferro velho, o que sai muito mais barato do que você comprar cantoneira nova, aquelas barras de cantoneira em loja de ferragens, isso sai caro. Então, você pode também improvisar, na minha região não tem madeira aqui, que nem na minha região, só tem plantação de cano, é difícil a gente encontrar um cifro de madeira cortado. Aí você pode improvisar, da mesma forma que eu fiz, deu certo, funciona perfeitamente bem. As cantoneiras, vou mostrar aí para você em detalhe como é que eu fiz o suporte da minha. Bom, olha só, como eu mencionei, cantoneiras compradas em ferro velho, barato, só cortar na mesma medida, fiz uma, entre aspas, aqui uma moldura, para colocar a bigorna dentro, coloquei aqui um, é, pedaços de borracha de alta densidade, ela senta e ela não fica balançando, tá, ajuda bastante. as pernas, aqui inclusive, coloquei uma mesinha, isso aqui ajuda muito, para botar martelo, para botar tenaz, para botar o tubo de borax, para quem, para quando chegar a hora de fazer damasco, o borax, você usa o tempo todo, a escova de óxidos, e etc. Embaixo, eu soldei uma anilha, essa anilha é sucata também, você compra no ferro velho, e ela fica razoavelmente firme, tá, é, na minha outra oficina, eu tinha, é, parafusada aqui, uma trava, para ela não se mexer, aqui, eu mudei, comecei a trabalhar sem, não senti necessidade, porque a minha bigorna é muito pesada, ela pesa 100 kg, e ela não se mexe, enquanto eu estou forjando. Aqui nós temos uma morsa de ferreiro, é, que talvez seja um equipamento, que você possa utilizar, mais para frente, acho desnecessário, comprar isso agora, mesmo porque também não é um equipamento barato, tá, então, não faz parte da nossa lista, para coteleiros iniciantes. E uma coisa legal para a bigorna, é você utilizar, um imã, que no caso aqui está, difícil, eu vou mudar a posição para mostrar, porque ele está, ele é muito forte. Desse lado aqui, eu tenho aderido a bigorna, um imã, tá, esse imã é um imã de alto-falante normal, e ele ajuda, a diminuir a vibração da bigorna, quando você bate sobre ela, então, ela faz um barulho bem menor, tanto, para proteger os seus próprios ouvidos, quanto dos seus vizinhos, entendeu? Então, experimenta, arruma um imã sucata, tá, isso aqui, em lugar que recondiciona alto-falante tem, é, ou, num ferro velho, você encontra a imã também, e deixa na lateral da bigorna, porque ela diminui muito o impacto, de sino, né, tem, 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 quando você coloca o imã, ele faz muito menos barulho, e ajuda, ajuda a preservar, os seus ouvidos, e os ouvidos também, da, é, da sua família, e dos seus vizinhos. E aqui desse lado, aproveitei, que estou trabalhando com aço, né, só dei uns ganchinhos aqui, para servir, de suporte, das minhas tenazes, tá, isso ajuda muito, enquanto você está forjando, não tem que se afastar da bigorna, para trocar, trocar de tenazes, tá, bem simples, e, bastante funcional. Tchau. Tchau. Tchau.